Me Criaste Molda-me, Senhor, Te peço em oração Do meu querer venha me libertar Vê se há em mim algum caminho mau E guia os meus passos em direção a Ti Que todo o meu ser venha inundar Renova-me, Senhor, eu quero Te servir Então molda-me, vem transforma-me E quebranta o meu eu Então molda-me, purifica-me Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Me criaste e conhece-me, Senhor Me solta o mais profundo do meu coração Prova-me, Senhor, Te peço em oração Do meu querer venha me libertar Vê se há em mim algum caminho mau E guia os meus passos em direção a Ti Que todo o meu ser venha inundar Renova-me, Senhor, eu quero Te servir Então molda-me, vem transforma-me E quebranta o meu eu Então molda-me, purifica-me Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Para poder, Maio, Señor, eu vou para poder diminuir Oh, ó, ó, óatório, aguia os meus passos em dia Itгрange-me, óatório choro Marilão, Senhor, eu vou para poder diminuir Então molda-me, vem transforma-me E quebranta o meu eu Então molda-me, purifica-me Já não viva eu, mas Cristo vive em mim Então molda-me, vem transforma-me E quebranta o meu eu Então molda-me, purifica-me Já não viva eu, mas Cristo vive em mim Então molda-me, purifica-me